Senhoras e senhores, that's together, Institute Trust. Estava com saudade daquele assunto gostoso do DPVAT. Teve alguns acontecimentos aí e eu queria falar um pouquinho, que foi o seguinte, primeiro, eu não sei se está bem claro ali, eu deixo sempre o e-mail, o meu e-mail de contato pessoal, ele está junto na descrição com o e-mail da DPVAT. E o que acontece? Um é um e o outro é outro. Então, por exemplo, o vc.luciano.gmail é o meu e-mail, que é .com, para você tirar dúvida, etc. e tal. E estava acontecendo da galera ter dúvida de DPVAT e mandar no meu e-mail particular. Então eu tinha que reencaminhar esse e-mail, quando não ele cair em spam, às vezes eu acabei perdendo o e-mail, porque muitos vão para spam e tal, e aí eu até te peço desculpa. Então, assim, um é um, outro é outro. O e-mail que eu deixei deles, você vai lá, quando você abrir a descrição, vai estar em parceiros, lá tem sinal verde DPVAT, o e-mail está abaixo, que é dvl.dpvat.com.br. Então você manda o e-mail de dúvida de DPVAT para esse e-mail. Querem? Eu marquei a hamburgueria, aí teve, acho que foi o Leandro, mandou o e-mail para confirmar que ele é na hamburgueria pelo DPVAT. Então, se a galera está meio que, sei lá, está confundindo as coisas aí, e aí acaba se perdendo nos e-mails. Então, nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição que eu converso lá no vídeo, o e-mail do DPVAT. Bom, muito obrigado, né, por você, mais uma vez, estar com a gente. Estou à disposição. E eu queria começar com aquelas perguntas que a gente gosta. Acho que antes a gente podia dar uma esclarecida de novo sobre o seguro DPVAT. É sempre bom relembrar e tal. Então explica para a galera aí o seguro DPVAT. O seguro DPVAT, ele é o seguro que você paga quando você faz o licenciamento do seu veículo. É o famoso seguro obrigatório. Então é um seguro que ele garante alguns valores para você quando você se acelera com o seu veículo. Então ele vai de despesas médicas, invalidez parcial, invalidez permanente e morte. E ele pode chegar até R$13.500. Isso aí. Você vai falar que é caro, a gente já sabe, que você não sei o quê, tudo isso a gente já sabe. Está explicando o DPVAT. Não estou falando. Que daí a gente fala sobre isso. Aí o cara, é, mas está, olha, agora aumentaram, lá, lá, lá. A gente sabe de tudo isso. Porque senão a gente confunde. É ficar com raiva. Não, e outra coisa. É caro enquanto você não precisa. Sim. Então o dia que você precisa e você não puder ter o direito, você vai se arrepender. É assim, é sempre bom. Na verdade é assim. Na verdade é assim. Meus, a gente vive numa caia de imposto, tem que pagar, velho. Tem que pagar. Acabou, não tem? Você quer ser nao de impente? Pô, não sei, eu não consigo dormir com esse barulho na cabeça. Então, eu penso assim. É, a gente vai aumentando, né? Você não paga, você fica 3, 4 anos sem colher DPVAT, você vai precisar de ser a moto, você vai ter que pagar todos os atrasados, a dor de cabeça. Tudo é uma opção. Quem paga tem esse direito, tá bom, filho? É importante você saber, porque é só uma questão de... É, Marcelo, a gente tem uma vírgula nessa história, quem paga tem direito. Ah, é, então. Aí a gente vai chegar nos últimos pontos. Mas aí que a gente vai chegar, então. Aí que foi legal, que eu não vou falar os nomes, porque no último vídeo eu falei, teve um que não gostou muito, então, e teve uma galera que gostou, então é meio relativo. Mas assim, vamos, eu vou criar nomes aqui. É, é o Zé. Talvez se caísse, é que é um cara, é o Zé. O Valdeci, o Valdeci, ele pegou uma moto emprestada, do irmão, certo? E ela tava toda irregular. E aí, o cara não pagou IPVAT, não pagou IPVAT, IPVAT, não pagou IPVAT, não pagou IPVA, não pagou nada. Tá. E ele foi dar um rolê com a moto, e ele caiu. E aí a pergunta dele, ele quer saber se ele tem dinheiro, se ele tem direito disso, dinheiro foi legal. Eu não vou cortar, não vai ficar assim. Não, mas vai ter, vai ter dinheiro. Vai, vai. Então. Ele quer saber se ele tem esse direito. E essa pergunta veio no meu e-mail, em vez de no... No DPVAT. No DPVAT. Então, vamos lá. Seguinte, se... Qual o nome é de Valdeci? Não, não é Valdeci, não, mas eu coloco como Valdeci. Então, o... Valdeci, Valdeci. 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 Então, ele vai ter direito, se a moto é do irmão dele, e está em nome do irmão dele. Por quê? O DPVAT só não vai pagar o seguro se a pessoa estiver irregular e for a proprietária da moto. Por exemplo, se o irmão dele estivesse com a moto e estivesse caído, ele não teria direito. Já no caso, o bom, não tem nada a ver com o que se o irmão pagou, não pagou, etc. Então, ele pegou a moto e foi andar e se assinatou, ele tem direito. Mesmo toda a documentação irregulável é que vai ter direito ao DPVAT. É, e você vê que é interessante pagar o DPVAT. Então, tem essa aí. Então, você... o soja e foi você, o seu irmão teria direito. Então, você que não tem nada a ver com o pato, se o cara pagou ou não, etc. e tal, você tem direito. Bom, a outra pergunta, que eu vou falar aqui do... Chabbs Clayton. Chabbs Clayton é só uma diferença. É, ele estava com a mulher na garupa e aí, eu não sei o que ele fez, e ela caiu, ele não caiu, ela caiu e quebrou a mão. E ele quer saber se ela tem direito de DPVAT. Sim, ela tem direito de DPVAT. Tá? Todas as vítimas que estiverem em um veículo têm direito. Então, se você estiver num carro, com cinco pessoas no carro, as cinco pessoas vão ter direito ao seu DPVAT. No caso da garupa, caiu da moto, ou ambos caíram da moto, a garupa também tem direito de DPVAT. Aí, agora eu vou entrar numa outra... Vou abrir um parênteses aqui, é o seguinte. E se ele não tivesse com a documentação em dia, ela teria direito? Teria, aí volta para o mesmo... Ela teria direito? Ela teria direito e ele não. Então tá, bom. Sua mulher, pelo menos, teria direito. Ou seu amigo, seu irmão, sei lá eu. Exatamente. Tá, beleza. Então, esse é do Chavis Clayton. Um cara de Chavis. Se tiver o cara que eu faço porra, aí vai ser... Bom, a outra pergunta é o seguinte. O cara comprou uma moto de leilão, então, é só a nota, tá, não sei o quê, e ele quer saber se ele tem direito a alguma coisa. Eu acho que essa tá meio claro. Não, porque você não paga nada. A moto de leilão, ela é baixada, né, então... Não vai ter direito, porque a moto de leilão, ela não é um veículo autorizado a rodar em vias. Então, ela automaticamente tá exclusa. Tá? Eu queria só deixar... Vai, vai, vai. Não, pro futuro. Pro próximo vídeo. Vai. Não, mas essa tem um negócio que eu quero te falar, não sei se isso de repente. Então, o que a gente quer dizer aqui? A gente pegou três perguntas praticamente parecidas, pra você saber que, um, se você não tem nada a ver com o caso, ele pegou emprestado a moto, você tem direito. Se você anda redondo, você tem direito. E, importante você saber, eu gosto de trabalhar com essas perguntas, e eu acho esses vídeos bacanas, pelo seguinte, às vezes você tem dúvida, você passa e esquece. então, você tem direito disso durante três anos, então você pode entrar em contato, você pode mandar, e eu acho que é mais interessante você mandar, às vezes, que seja uma dúvida boba, mas pode ter uma solução do que você ficar com ela, e de repente você não... não é uma coisa que é de jeito seu. Exatamente. Não sei se ficou bom a reflexão, né? É, não, mas é bem isso. A gente vê muita gente, que eu não sei porquê, depois de três, quatro, cinco anos, manda um e-mail pra gente, e a gente fala assim, olha, eu não sofrer um acidente, pô, preciso de BWatt, gente, são três anos, então assim, hoje você não precisa, amanhã você pode precisar. É, pô, vê se não vai, tá quase finalizando, entra lá com o que você quer falar. Você, tinha uma observação aqui, que a gente até anotou, que era sobre o caso Globo. Ah, tá. Então, eu acho que é interessante aí. É, isso aí foi uma notícia que saiu no jornal da Globo, e o sinal deram entrada com a gente, tá, e foi pago o DPVAT. A história é o seguinte, né, dois indivíduos tinham roubar um veículo, e na fuga da polícia, eles bateram de frente com o taxista. e os dois bandidos morreram no acidente. Nesse caso, eu tava com um pouco de nojo da história, mas agora eu tô um pouco mais aliviado. É, mas nesse caso, os dois receberam a indenização do DPVAT. Por quê? Porque eram pessoas que estavam produzindo um veículo, e esse veículo, né, causando a colisão que levou eles a óbito. Então, assim, todas as pessoas que estiverem nos veículos automotores, que são motos, carros, caminhões, ônibus, seja você uma sujeira ou não, seja você culpado ou não, né, você vai ter direito do DPVAT. A única maneira de você ser excluído do DPVAT é se você for o proprietário e não tiver pago. Senão você vai estar coberto. Nessa história, os dois vendidos foram cobertos pelo segundo DPVAT. Eu não sei se é uma coisa de sabor, se é uma de sabor, mas é uma curiosidade do DPVAT. É uma coisa, mas eu fico um pouco triste. É, eu também fico com medo. Porque daqui a pouco vai vir muita gente que vai ter na porta querendo solicitar o DPVAT pra gente. Eu fico um pouco triste com isso aí. Me dá até um pouco de angústia mesmo, mas tudo bem, eu quero que eu passe. Desculpa te interromper, e o detalhe? Eu achei que tem que interromper, sempre foi necessário. Eles estavam na contramão ainda. Então era um veículo roubado na contramão. Olha que luxo. É um cenário. Tem um errado e tem direito ao DPVAT. É. Então só voltando, termina lá com o que você quer contar a novidade de novo. Não, não vou contar a novidade. Não, novidade não. Só conta o que vai acontecer no próximo vídeo. Então no próximo vídeo, a gente vai fazer, a gente vai dar uma explicação sobre o seguro do DPVAT pra veículos de competição. Boa. Arei. Aí. em função do nosso querido Durval. Você está vendo? Você percebe? Esse ano foi um ano meio tumultuado pra ele. Foi um ano de quedas altas e baixas. Mas é isso aí. Bom, senhores, então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Obrigado mais uma vez aí. A gente vai trazer o vídeo com mais frequência. Eu sei que demora um pouco, tal, não sei o que, mas é que tem que casar a agenda de todo mundo. Mas vocês não são esquecidos. Vocês estão em vossos. E é isso. Você quer mandar um recado pra alguém? Alguma coisa? Não, não. Não, só é o seguinte. Galera, manda as olhas pra gente. A gente sempre esclarece. Por mais estupra que ela possa parecer, a gente vai esclarecer pra você. A gente não vai divulgar seu nome. Então, não fica preocupado. Só se você formar um recido. Agora, você tem o seguinte. Ouça bem. Sabe por quê? É. Chame escute. Sabe por quê? Isso aqui é aquela coisa igual que aconteceu no colégio, na faculdade. O cara tem dúvida, mas não pergunta que tem vergonha, que acha que a galera vai tirar a sala. Não tem ninguém. O meio é só você e eles. Ou só você e ele. Então, acabou. Fica tranquilo, tá bom? E a gente lê aqui e não envolve nomes. É isso. Let's go there. Let's go there.